Rapaziada estou fazendo live na Strancraft, estou ao vivo agora, jogando em vários servidores, primeiro link da descrição, me siga e participe das lives, baixe o aplicativo na Play Store, faça o login e procure por WB Games na barra de pesquisa que você achará meu canal. Eita pô, passei a milhão pelo Max, véi, fodeu, ele está vindo na bota, véi, fodeu, eu vou tentar dar fuga, véi, não vai, fala que eu estou de carro, véi, vai sim, fodeu, meu carro acho que ainda vai que o dele, não vai, já joguei, Já, véi, estou na fuga aqui, agora não posso conversar não, fodeu, eu vi, ele acabou de rodar ali, Ok, tá certo, cumpri, véi, não, e aí antes de eu comprar, eu falei, meto tipo caralho, aí eu compro um gato, eu recasei, eu vou fazer a perna, já ainda peguei, É fuga do Max, pelo interior, pelo meio da mata, deve estar, sei lá, É nada, aqui é fuga, meu parceiro, não sei, depois eu vou chamar ele no ar, você vai incomodar ele, Oh, será que não? Tomou-lhe uma fuga, meu parceiro, você é maluco, é? É fuga, é, é fuga no Max, é fuga no Max, Surprised, motherfucker, what the fuck? Nem fudendo, nem fudendo, Badia! Vai, trabalho no c***! Nem fudendo, ah, sai daqui Max, vai te fuder, como é que ele sabia que eu tava aqui, véi? Uma dádiva dos ninjas! Caralho, tem uma batida ali, Eita porra! Ah, nem fudendo, Passa, 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 Ui, agora vai baixar, coloca pra baixar o acercedor do lado, cara! Não! Não, véi, meu irmão, Deve ter só ele, só jogando aquele acercedor lá, véi, É fuga do Max, meu parceiro, Véi, já não tava mais me perseguindo, Tava suave, Cheguei na praia, Brotou ele na minha frente, Olha a foda aí, meu irmão! Nem fudendo, que ele continua na bota, Vai, bora! Tô começando a virar aqui também, agora! Ó, véi, se eu pegar a estrela, vai ser foda, véi! Pode ser, mas tá aqui, tá hoje! Vai, que daí tu tá uma bosta! Tô começando a virar aqui, eu acho! Mas ele rodou! Agora é a hora! Ah, vai te fuder, ele continua aqui, véi! Ele joga no PC, né, véi? Acho que é... Pô, vai! Puta que pariu, meu carro sai de lado, E daí pega os postes, vai se fuder! Porra de sabre do caralho! Não, tô na fuga! Mano, meu carro roda que é a desgraça, véi! 3 barra 3, vou descendo! Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Cara, aí embaixo aqui é um camião no mar, né? Ah, ah, é um no mar, né? Ah, eu não vou dar pra lá, eu não vou dar pra lá, eu não vou dar pra lá! Ah! É dar fuga, maluco! Não! É pegadinha! Pegadinha no balão do... Ele botou 3 barra 3, derrubei 3 postes! Ah, achei! Eu parei, eu parei, eu parei! É pegadinha, eu botei! Ah, vai se fuder, também me estrela! Duas! Fudeu, valeu! Fala pra ele que treinamento, eu tava te treinando! Tava te treinando! Vendo se não enferrujou! Eu vou botar bem assim, tenho filha pra criança! Me comei! Tava te treinando! Vai se fuder! Me comeu! Que delícia, porra! Eita porra, ai fudeu, fudeu, fudeu Ele me levou pro esgoto, eita porra O que quer aqui tá no pó, porra Ai, fudeu Tá ligado que ele tá sozinho, né véi Bora negociar O que o... Ah, o que o senhor é o caralho, o que você quer? Ele anda tudo, ele anda devagarzinho Puta que pariu, você tem irmão? Eu falo que sim ou não? Irmão ou irmão? Irmão Mas tem Tem E que eu ainda tenho que criar, coloco E tem... Eu que criar... Qual o nome dele? Jailton Coloca... Jailton Não Coloca... Coloca... Marceline 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 Tanto não tem, porra Tem o carai Carai Tô criando ele Cê tá mentindo Quem disse... Minha mãe foi a óbito Minha mãe... Foi... A óbito Faz... Faz... Quatro meses... Sabe que vai ser pior né? Fodeu 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 Que eu tô com um lag Só acho Oxi velho Oxi Ainda bem que a cidade caiu